OI 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 Todos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar Mexe e remexe, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado OI 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 Com tudo, vamos dançar com tudo OI 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 Seja moreno, loira, vem balançar com tudo OI 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 Vem dançar comigo, seguindo meu ritmo, quero ver balançar Todos lado a lado, vai ser toda noite, vem dançar até cansar Mexe e remexe, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado Mexe com tudo, se quer uma loucura, vem ao meu lado, fica parado OI 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 Vem balançar Tchau, tchau.